E aí, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui hoje no canal, já deixa seu like, se você ainda não for inscrito, se inscreva para receber sempre ótimos conteúdos relacionados à guitarra, certo? Como você viu no início do vídeo, o assunto hoje vai ser um link sobre a escala pentatônica. Nesse link, especificamente, estamos trabalhando na escala de ré menor, pentatônica de ré menor, e você vai basicamente trabalhar a palitada alternada, usando somente as duas cordas de baixo, a primeira e a segunda, no caso a mi e a si. Vou fazer o link mais uma vez. Para fazer esse link, eu estou usando o fragmento dos quatro shapes da escala pentatônica de ré menor. O primeiro seria esse aqui, que seria desse desenho, do primeiro desenho, no caso. O segundo, esse aqui, que seria do segundo desenho. O terceiro desenho. E, por último, do quarto desenho. Então, vamos para o link agora. Eu começo aqui com o dedo 3, na casa 13, corda mi, primeira corda. Depois eu vou para a casa 10, faço a mesma coisa na corda de cima. Agora, como eu dedo 4, eu alcanço a casa 15. E faço a mesma coisa com os outros dedos. Mesma coisa que eu tinha feito no desenho anterior, né? Depois eu vou mudar de shape agora, o fragmento do segundo desenho. Com o dedo 2, toco a casa 15. Com o dedo 1, casa 13. Mesma coisa, em cima. Agora, com o dedo 4, toco a casa 17. E faço a mesma coisa que eu fiz no outro desenho. Agora, desenho 3. Com o dedo 2, também, casa 17. Dedo 1, casa 15. Dedo 3, casa 18. Na corda de cima. Dedão, casa 15. Com o dedo 4, vou pegar aqui a casa 20. É legal porque esse lick tem uma abertura bem bacana, né? Se você que está começando, para conseguir ter esse alongamento, é bem interessante. Então, vamos lá. E por último, o quarto desenho. Eu começo com o dedo 3, na casa 20. Com o dedo 1, toco a casa 17. Depois, na corda de cima. Com o dedo 3, também, casa 20. Dedo 1, casa 18. Depois, faço a abertura aqui. Casa 22. Com o dedo 4. 17. Com o dedo 1. 20 e 18, na corda de cima. E finalizo com o bend. Vou fazer uma vez inteira agora, devagar. Você tem que só tomar cuidado aqui nesse último. Porque o dedo 1, na corda da Mi, ele está numa casa, na casa 17, e na corda de cima vai para outra casa. Então, tem que prestar atenção aqui. Esse lick é bem bacana. Você pode utilizar nas suas ideias, nos seus solos. Pode usar a ideia, né? Não precisa ser exatamente esse lick. Esse lick você pode treinar. Para treinar a sua paletada, né? Seu sincronismo entre as mãos. Vamos agora focar na mão direita. Vamos agora focar na mão direita. Então é isso aí Se você gostou do vídeo, dá um like Compartilhe com seus amigos Deixe um comentário, se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu!